Pedro o Mágico, faça o meu voltar crescer! Olha só o tamanho dele! Sai pra lá, Gandaleão! Chegou a galera do bem! Fora do nosso planeta! Porque somos os Power Rangers! E não vamos desistir! Poder, ativa o chute! Pronto! Vamos! Entrem! Vamos! Vamos nessa! Subido! Aqui é o Zack! Pé na tábua! Aqui é o Billy! Sistemas ligados! Aqui é o trem arrasando! Adam! Solzinho! Maneiro! Poder, Megazord, ligado! Gente, isso aqui é chocante! Eu adorei! Mole pra mim! É como se fosse minha segunda natureza! É isso aí! Vamos pegá-los! Você e suas armas não são um páreo pra mim! É isso aí! Vamos ver o que isso sabe fazer! Atinja o cara de novo! Tem, cara! Tem, cara! Tem, cara! Tem, cara! Tem, cara! Para o centro! Recomeçar! Um ponto! Continue! Lutem! Tenta! 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 Separa, Separa, venha ao centro. Atenção, um ponto. Recomecem. Juntem. Separa, para o centro. Um ponto, vamos recomeçar. Separa, Separa, Separa. Voltem ao centro, ao centro. Atenção, fora do tatame. Um ponto. Recomeçar, lutem. Separa, Separa. Mais um ponto. Recomeçar, lutem. Campo. Atenção, um ponto. A luta termina empatada. Não há vencedor. Cumprimentem-se. Disputa legal, hein? Foi um desafio. É, valeu. A gente se vê. Agora, Jason. Chegou a hora de acabar com você. Preciso ser vitorioso para minha rainha! Está conseguindo! Terminou, Tony. Atenção, pessoal. Vamos morfar. Certo. Você destruiu a espada e o feitiço foi quebrado. Tudo bem, Tony? O que houve? Você não está mais enfeitiçado. Minha cabeça está girando. Você vai ficar legal, meu irmão. O que eu fiz? O que fez, fez sob o comando de Rita. Agora você tem o poder. Una-se a nós e nós vamos vencê-la. Mesmo depois de tudo, precisamos de você. Aqui é o seu lugar. Quer ficar com a gente, Tony? Olha, Zoro! Estamos assistindo a história acontecendo, Alpha. Finalmente a profecia foi cumprida. O sexto Ranger agora está conosco. Que bonito! Я! Pedra, Cain Masa, Uma grande de nós. 54. Acosta sido desina, mas como um filtro. Nós os fizemos correr. Agora vamos acabar com eles. Pode deixar. Eu invoco o poder do Ultrasord. Disparar todas as armas. Disparar todas as armas. Beleza! Eu os pego por isso, Power Rangers. Tony! Ele não parece bem. Mas ele conseguiu. Trouxe de volta as moedas do poder. É, mas olha o estado dele. Alfa, ele vai ficar legal. A pulsação dele está muito baixa. Jordan, olha! Jordan, olha! Ele está cheio de eletricidade. Quando ele chegou no campo energético perto das moedas do poder, ele deve ter absorvido energia. A sobrecarga deverá passar. Afirmativo, Zoldo. Tommy, você voltou. A energia do campo energético restaurou seus poderes. Como se sente, Tom? Com muita raiva. Meus amigos estão em perigo. Tem que fazer alguma coisa. Vou morfar agora. Dragão Zord! Quer mais? Que tal isso? Agora está acabado, arrasado! Virou pó! Virou passado! O Dragão Zord está coberto por gel ácido! Vocês dois estão se tornando dois estragacascos! Vamos lá, amigo! Vamos acabar logo com isso, Rangers. Usar toda a energia! Céu! Tchau! Tchau!